Façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita ao deputado Coronel Henrique, ao deputado Gil Pereira, que façam a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar por oposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do Sr. Frank Alves Nunes, superintendente do Patrimônio da União em Minas Gerais, publicado no Diado Legislativo em 11 de julho de 2019, prestando informações relativas ao requerimento nº 11.957, de 2018. Solicita assessoria que disponibilize cópias aos deputados da comissão. O ofício do Sr. Juliano Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, encaminhando cópia da representação nº 58 de 2019, subscrito pelos membros das comissões de participação popular e defesa do consumidor da referida Câmara, prestando total apoio aos trabalhos da comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras. Solicito também que seja disponibilizado aos membros da comissão cópia desta manifestação da Câmara Municipal de Ouro Preto, apoiando os trabalhos da comissão de ferrovias. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passo a palavra ao deputado Coronel Henrique, para que ele possa apresentar o requerimento de sua autoria. Sr. Presidente, deputado Gil Pereira, a ideia, Sr. Presidente, eu já tenho nessa comissão um requerimento de audiência pública aprovado para tratarmos da linha férrea entre Barbacena e Santos Dumont, passando pelo Museu Cabangu. Eu gostaria agora de fazer um requerimento em local a ser definido, porque essa audiência pública é a ideia, que eu já tinha comentado com V. Exª, de nós fazermos lá. Eu só não defini ainda se vamos fazer em Barbacena ou em Santos Dumont. Existe já um projeto na região, inclusive de ONGs, lá de Amigos do Trem, e eu vou fazer um contato com eles. Mudou também a Secretaria de Governo da Prefeitura de Barbacena, então terei lá uma reunião na semana que vem. Então gostaria de solicitar fazer esse requerimento de audiência pública em local a ser definido, para tratar do tema de criação de uma linha de passageiros entre Barbacena e Santos Dumont, passando pelo Museu Cabangu. Muito bem. Em votação, requerimento. Srs. Deputados, se for de acordo, permaneça como se encontre. Está aprovado o requerimento. Sobre a mesa, requerimento do deputado Sábio Souza Cruz, Sua Excelência, requer que seja realizada audiência pública no município de Oliveira, para debater os problemas da linha férrea no município de Oliveira. Em votação, requerimento. Srs. Deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Indagam os deputados, se ainda desejam fazer uso da palavra. Deputado Gil Pereira tem a palavra. Eu quero parabenizar nosso presidente, que também vem conduzindo esse trabalho, deputado João Leite. Dizer, João Leite, que você é um orgulho nosso, juntamente com o nosso coronel Henrique, mas que está elevando o nome de Minas, mostrando ao Brasil, ao ministro da Infraestrutura, à presidência da República, e que, realmente, Minas tem que ter esquião desses recursos da Vale para ser investido aqui. Então, quero parabenizar o trabalho de V. Exª, que tem sido uma repercussão enorme em Minas Gerais, principalmente também no nosso Norte de Minas, onde nós precisamos e temos o apoio para o trem baiano que passa em Montes Claros, em Janaúba, Monte Azul, Espinoza, da nossa terra, da nossa ministra Carmen Lúcia, e é de vital importância para o desenvolvimento da nossa região. Quero, então, parabenizar e dizer que estaremos sempre ao seu lado nessa firme defesa das ferrovias em Minas Gerais. Obrigado, deputado Gil Pereira. V. Exª tem um papel fundamental na restauração, na recuperação ferroviária de Minas Gerais. Eu não tenho dúvida de que o nosso Norte de Minas foi penalizado. A Vale, por não ter o Porto de Salvador, deixou praticamente abandonada a linha que liga praticamente o Triângulo Mineiro, Montes Claros, todo o Norte, indo até o Porto de Salvador. V. Exª sempre muito atento na Assembleia Legislativa, lembrando essa dívida que todos nós temos com o Norte de Minas. Conte conosco, vamos, temos muita coisa pela frente, conto com a sua liderança, para retomarmos a ferrovia no Norte de Minas, para trem de passageiros, para trem de cargas, beneficiar, como o senhor lembra sempre aqui, os projetos, o projeto Jaíba, o projeto Gurutuba, as nossas frutas, que são plantadas lá e que poderiam perfeitamente serem escoadas pelo Porto de Salvador, e hoje não é feito. Além disso, o trem de passageiros. Lembrar a V. Exª, que depois de o senhor gritar tanto e gritarmos tanto, a Vale resolveu restaurar a estação de Espinosa. Imagine o deputado que está sobre a mesa da ministra Carmen Lúcia, a ação direta de inconstitucionalidade em relação à antecipação da renovação das concessões ferroviárias, com o chamado financiamento cruzado. O dinheiro sair de Minas Gerais e ir para outro estado. E justamente a estação de Espinosa, terra da ministra Carmen Lúcia, a estação, que é uma bela estação, como V. Exª descreveu várias vezes aqui, em ruínas. Pois agora a Vale resolveu, depois de o senhor gritar tanto, eles vão restaurar a estação de Espinosa. Espinosa, acordaram um pouquinho de olhar para a história do norte de Minas, a história de Espinosa. A Vale já teria feito isso muito antes. E é um trecho bonito da ferrovia. O trecho de Espinosa é um trecho bonito. E eu espero que agora tenhamos a restauração. Mas não apenas isso. Queremos o trem de passageiros, queremos o trem misto, queremos que o norte seja, de alguma forma, indenizado por este crime que foi feito contra a ferrovia do norte de Minas. Agradeço as palavras e o apoio sempre de V. Exª, em especial para o nosso norte, que você conhece muito bem, trabalha muito bem lá. Nós somos muito gratos por essa liderança sua, por esse apoio sempre ao norte mineiro. Muito bem, muito obrigado. Agradeço aos deputados. Está cumprida a final da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Lembrando hoje, às 17h30, a nossa reunião solicitada pelo secretário de Estado e Infraestrutura, doutor Marco Aurélio Barcelos, para tratar justamente da retomada ferroviária, o planejamento ferroviário, o PEF, o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais, que abriga todos esses nossos sonhos aqui. Transporte de carga de passageiros, transporte de passageiros e turismo, tão defendido pelo Coronel Henrique, de Barbacena, passando pela nossa fazenda de Cabangu, de nosso querido Alberto Santos Dumont, indo até Santos Dumont. Nós sonhamos com esse plano estratégico e, durante o tempo, sendo cada uma dessas coisas atendidas. E aí tem que estar o Norte de Minas, a sua liderança e, nas suas andanças, eu sei que o senhor anda muito, roda muito, deputado Gil Pereira, trazer o plano do Norte de Minas para a restauração ferroviária do Norte de Minas. Ouvir as suas lideranças e trazer as sugestões para que elas sejam constadas no plano estratégico ferroviário de Minas Gerais. Inclusive, eu gostaria de pedir a vossa excelência, nesse início do segundo mandato, nós tivemos a aprovação do requerimento aqui para a audiência pública em Montes Claros, Janaúba, Ipirapora, Bocaiúba, enfim, fica... É a nossa obrigação. A sua convocação, iremos lá, viu? Obrigado. Solicito que a sua assessoria entre em contato com as nossas assessorias para acertarmos essa data, o que vai facilitar. Estão encerrados os nossos trabalhos com a lavratura da ata. Muito obrigado. 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 Obrigado.